Fala pessoal, beleza? Eu sou o Silvonei e hoje pra vocês mais um vídeo aqui no Salto Sagrado. E hoje eu vou falar sobre o jogador que atualmente joga no Atlético de Madrid, mas que já teve passagens pelo Barcelona e também foi campeão do mundo pela França, Antoine Griezmann. E o motivo de falarmos dele aqui hoje é porque ele tinha patrocinado o Yu-Gi-Oh! e perdeu por um motivo muito besta. E hoje vocês vão saber exatamente o que é. E se você gosta de conteúdo de Yu-Gi-Oh! dê aqui o like também e se inscreva no canal, é muito importante pra gente continuar com esses vídeos. E também conheçam a loja se você quiser comprar os seus cards não só de Yu-Gi-Oh! como de Pokémon e no geral. porque ela vende bastante coisa. Então sem mais enrolações, roda a vinheta! Bom, Antoine Griezmann, né, esse jogador, ele é extremamente fã de Yu-Gi-Oh! Inclusive, né, ele até já postou fotos com os cards de Yu-Gi-Oh! E por ser muito fã da franquia, certa vez ele procurou a Konami pra pedir pra eles mandarem pra ele algumas cartas raras de Yu-Gi-Oh! Já começou errado, hein, tem que tirar igual a gente que é no pacotinho, é na sorte. E bem, essa conversa com a Konami foi se desenrolando, ele conseguiu um contrato pra ser embaixador do game no mundo inteiro. Sim, cara, olha que maneiro, mano! Ele até falava que isso pra ele era muito bom porque ele ia deixar essas cartas de legado pro filho dele também e ia incentivar o filho dele a assistir. Porque quando ele era menor, ele tinha tentado jogar isso com os amigos dele, mas não conseguiu pela mecanica do jogo. Então se deixou só a assistir o anime mesmo e era muito fã. Então imagina que legal pra ele que era ter o patrocínio de Yu-Gi-Oh!, mano! Tipo, cara, isso pra gente aqui é um sonho, cara! Imagina que legal ele que conseguiu isso! Ele era patrocinado e ganhava cartas, inclusive ia ganhar muito mais coisa se não tivesse, né? Infelizmente, né, pra ele ter encerrado o seu contrato. Aí você se pergunta, pô, se tava tudo indo tão bem, dando certo, por que a Konami encerrou o contrato com o jogador? Bom, poucos meses após ter conseguido esse contrato, vazou um vídeo de Griezmann com outro jogador zombando de japonês. O que aconteceu foi que Griezmann e Dembélé, que é outro jogador também do Barcelona, estavam viajando pra fazer as gravações da sua face pro jogo Pro Evolution Soccer, né? Que é o PES pra quem manja. E bem, durante essas gravações, né, não sei se foi exatamente no hotel ou se foi em alguma coisa assim, eles tiveram problemas com a televisão, e aí eles chamaram, né, pessoas pra arrumar a televisão, né? E no caso foram japoneses, e eles ficaram rindo e zombando desses japoneses. E esse vídeo acabou vazando. Eles sem retratarem falaram que não, que não era isso, que era outra coisa, mas ficou meio óbvio que era isso. E após toda a repercussão disso, né, até porque, bem, eles estavam, né, zoando bem o público-alvo das cartas, a Konami encerrou o contrato dele e fez uma baita nota falando que criticava a atitude do jogador que estava prestes a ganhar uma carta em sua homenagem no jogo. Sim, gente, talvez a gente teria uma carta do Griezmann em Yu-Gi-Oh! se ele não tivesse feito isso. Bem, é realmente uma atitude muito triste, muito besta, né, já que, cara, não precisava ter feito isso, né? E, bom, infelizmente pra ele, ele perdeu o contrato e essa é a história de como um grande jogador de futebol muito famoso que é fã de Yu-Gi-Oh! conseguiu perder o contrato da Konami. E aí, o que achou da história? Você sabia disso? O que você acha sobre esse caso? Você acha que realmente não teve nada demais, que a Konami exagerou? Ou você acha que realmente a atitude dele foi bem ruim e ele merecia ter o contrato encerrado? Bom, comenta aqui embaixo, a gente vai ver tudo e responder tudo. E se você gostou, se inscreva lá no canal, siga a loja do Solo Sagrado lá, você tem novidades sobre a loja. E também siga o meu perfil pessoal, que é o Silvonei com 3i. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado e falou!